Na manhã desta quinta-feira tomaram posse os membros eleitos para o Conselho Municipal de Educação Gestão 2024-2027. A cerimônia ocorreu no auditório da Casa dos Conselhos. A abertura do evento contou com a apresentação dos irmãos bailarinos do trio You Can. O Conselho Municipal de Educação tem por finalidade orientar, estabelecer normas e assessorar o Executivo Municipal na definição de políticas educacionais. Um espaço importante da democracia é a participação da comunidade na reflexão, na proposição de políticas, no nosso caso específico, para a educação. A Constituição traz essa ideia de que a população participe, debata, nos oriente enquanto o Executivo também tem essa prática de ouvir o que a população como um todo deseja. E o Conselho Municipal de Educação, desde que ele foi constituído, ele tem sido importantíssimo no apoio às nossas ações.